Vocês me ajudam? Vamos lá então Isso aí, vocês Quale de jaboque Que o meu nome mudou Transformou-me num homem A imagem do Senhor E o meu nome era E hoje ele é Israel Estou subindo A escada Que me leva a Deus Descem anjos Sobem anjos E o meu medo já se foi Vocês nas mãos E eu estou maravilhado Com esta bela Hoje eu acordei Você está feliz? Dá uma glória a Deus bem alto então Quantos crentes serão transformados? Vamos lá então Aleluia Sorriso no rosto Os pés Os pés bateu Foi no vago de jaboque Que o meu nome Os pés, os pés Transformou-me num homem A imagem do Senhor A imagem do Senhor A imagem do Senhor Hoje eu acordei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Aleluia Que anseia Que anseia Que anseia Que anseia Não vamos deixar pulando Sozinho agora Vocês vão pular comigo Pode ser? Você vai levantar a mão comigo? Que brilha Que salva E se alerta Vamos, Davi Vamos, Davi Vai, vai, vai Com as mãos Que brilha Que brilha Amém. Amém.